Bom dia, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a todos ao InterUni 2020. O InterUni é o Simpósio de Internacionalização dos Institutos e Universidades do Brasil, América e Europa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos realizando este evento com o patrocínio financeiro da FAPESC, que permitiu a aquisição das passagens, as diárias de hotel e alimentação dos nossos palestrantes e a gravação. Estamos agora num momento inusitado, no mundo todo. Estamos com essas várias restrições por conta do coronavírus. Então, para a segurança dos nossos alunos e de todas as pessoas externas que iriam ao Instituto, optamos em realizar as palestras de forma gravada e depois disponibilizá-las em stream, atendendo ao decreto municipal do prefeito, de que não poderíamos realizar mais nenhum evento a partir da data de hoje, segunda-feira, reunindo várias pessoas. Isso é para a prevenção e nós temos que entender. várias universidades e outros institutos e escolas da região de Franópolis estão fechadas por 15 dias no período de quarentena. E nós aqui temos aulas ainda porque não temos nenhum caso confirmado aqui em nossa cidade. Muito bem. Então, agradecemos novamente a FAPESC por este apoio financeiro e as autoridades que enviaram seus vídeos que serão montados aqui juntamente com estas apresentações para que nós tenhamos o evento de forma virtual completo. Então, agradecer ao diretor de extensão da reitoria, senhor Rafael Andrade, ao nosso diretor-geral, professor André Raup, ao nosso diretor de ensino, o professor Mário Roloff, ao nosso diretor administrativo financeiro, Adriano Becker, ao nosso diretor de infraestrutura, que organizou todos os translados, o senhor Márcio Ropelati, e também a todos os coordenadores dos cursos que têm nos apoiado. Daniel Gomes, da Ciência da Computação, Christian Reck, do curso de Técnico de Informática, o coordenador da Agronomia, o Robson Oliveira, e, em especial, o professor Juliano Brignoli, nosso coordenador-geral, assim como o professor Claudio Keski, que tem nos apoiado fortemente com os contatos com a Alemanha. Nesta manhã de hoje, nós recebemos aqui o professor Kent Brooks. O professor Kent Brooks é do Casper College, ele é diretor de TI, ou diretor de toda a área de informática do Casper College, em Casper, Wyoming. Ele é um blogueiro sobre vários temas de tecnologia. É um contribuinte para o Moodle News. O S-Fry International, que é um aclamado Sped of Creativity, é um blogue, atuou como diretor de tecnologia e coordenador de computação em instituições de ensino em Oklahoma, Nova Roma, New Mexico, por quase 20 anos. Enquanto estava no Novo México, ele estava ativamente envolvido com a programação, o programa Edunet, o Laboratório Nacional de Los Angeles, e procurou levar as tecnologias de comunicação e informação aos quatro cantos dos Estados Unidos. O professor Kent tem estado fortemente envolvido em inúmeros projetos de formação de professores e esforços para levar tecnologias de rede e telecomunicações para as áreas rurais. Seus esforços de concessão de escrita trouxeram mais de 50 milhões de dólares para equipar escolas rurais, complexos, tribais e museus em todos os Estados Unidos com tecnologias de ensino à distância. Os interesses do professor Kent incluem a aquisição de tecnologias e recursos de treinamento para comunidades rurais, ávidas por novas tecnologias. Mais especificamente, seu interesse é o foco ao trabalho, ao movimento de software livre, ou software aberto, e o impacto da prestação de serviços na tecnologia para a educação. Por isso, agora, nós damos as boas-vindas ao professor Kent. Professor Kent, welcome to Federal Institute. Thank you. And, for a normal procedure, we make now the... Now we have the national anthem from Brazil and two from America. Very good. Yeah, now we can stand up. Oh, say can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free And the home of the brave On the shore dimly scene Through the mist of the deep Where the foes of the host In dread silence reposes What is that which the breeze O'er the towering steam As it faithfully blows Half conceals, half discloses Now it catches the gleam O'er the morning's first gleam In full glory retwelled It now shines on the stream Tis the star-spangled banner O'er the land of the free And the home of the brave O'er the sea in heaven And we men shall stand Between their loved ones And wild war's desolation Blessed with peace, free and peace In the heaven-rescued land Praise the power that hath made And preserved us a nation With honor we must When our glory is just And is beyond love So King God is our trust And the star-spangled banner In triumph shall wait O'er the land of the free And the hope of the brave Of the brave O'er the land of the free Please see us In the heaven-rescued land In the heaven-rescued land Ouviram do Ipiranga as mages plácidas 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 até os anos 1970. A principal fonte de renda dos agricultores na região onde ele morava no Dorado. Ele explica que a universidade onde ele cursou tem como o mascote o tio dele, o tio verdadeiro, que era folclórico lá na região, sempre a mesma pessoa até o adolescente, usando as roupas de cowboy. E se tornou um mascote da Universidade de Oklahoma. Eu moro em Casper, Wyoming. O Wyoming é o estado mais populaído dos Estados Unidos. Temos 500 mil pessoas e temos mais antelope do que as pessoas. O Wyoming é muito conhecido, principalmente em Casper, e eles têm mais habitantes antelopes, aquele pequenininho da foto, do que propriamente pessoas. Então, a população de antelopes ali, e eles têm uma população ali entre 60 e 70 mil habitantes. Já adicionando um comentário muito próximo à população aqui de Rio do Sul. Quando ele iniciou a carreira, não havia a internet ainda. Computers did repetitive work. E os computadores faziam apenas trabalhos repetitivos. E os computadores foram usados para tabular diversos dados de votação e outras coisas nos antigos. Mas isso ainda foi usado quando eu comecei a minha carreira. Então, ele iniciou na era do cartão perfurado. E o cartão perfurado era usado para tabulação de dados. E ele usou por muitos anos isso, a vida dele, utilizando os mainframes. Os computadores foram muito bons em tabular números e em calcular muito rápido. Os computadores são muito bons para tabular os dados, armazená-los, e fazer cálculos muito rapidamente. Não todo mundo tinha um computador ou um computador pessoal. O poder de computador era pouco. Antes da era dos computadores e dos laptops, nós tínhamos um poder computacional muito escasso. Não tinha poder de processamento. Então, quando ele se tornou gerente de computação, gestor de universidades e tudo mais, essa era a tela que os computadores trabalhavam. Podem ver, já explicando para o pessoal da informática, que eram computadores ligados ao mainframe. Tinha aquela telinha verde toda desenvolvida em Cobol. Quando nós tínhamos primeiro computadores, os computadores olhavam assim. E no primeiro microcomputador, essa é a interface. Ela é assim, a interface do MS-DOS. Você deveria digitar todos os caracteres para que você tivesse a execução de alguma coisa. a tecnologia sempre provoca disrupções, ou seja, ela faz interrupções na indústria, mais do que está o status quo post, e oferece novas oportunidades. Então, agora ele vai apresentar quatro exemplos. Os quatro exemplos são a indústria da música, a agricultura tradicional, a publicação de livros e a publicação dos jornais. Quando a Apple começou, eles não estavam interessados em fazer música. Os dois logos que você vê são os logos da Apple Computers e da Apple Records. Então, aqui nós estamos vendo a diferença entre os logos da Apple Records, a maçã verde, a gravadora oficial dos Beatles, e a Apple Computers, que gerou toda a geração de novos computadores e de smartphones. Então, esse é o computador da Apple, o Apple 2, que ele utilizou há muito tempo atrás. Na época ainda não tinha música, mas a Apple prometeu introduzir a música além das belas imagens no Apple 2. Mas, depois, quando você se torna para o futuro, este é um dispositivo de Apple conectado a um computador, e isto faz música. Em seguida, a Apple desenvolveu este equipamento, que poderia ser ligado a um teclado musical e gravava as músicas no computador, ou seja, permitia que você tivesse a execução de músicas para o computador. Então, essa tecnologia eliminou a escassez da música. De que maneira? E permitindo que todos tivessem acesso à música pelo computador. E agora, essa tecnologia se mudou em áreas e você pode receber música de muitos lugares. Música e filmes, de Amazon, Netflix, Napster, várias fontes que permitem você receber música. E essa evolução criou-se várias plataformas, para que você tivesse acesso a músicas, a filmes, como a Amazon, a Netflix, a Napster, inicialmente, e que mudaram o cenário mundial. Meu segundo exemplo de como a tecnologia muda na indústria se relaciona com a bruma comum. Ele está apresentando o segundo exemplo, que é sobre a vassoura comum, aquela que as nossas mães e avós utilizam para limpar as suas casas. Nos tempos antigos, todas as famílias tinham pelo menos uma ou mais vassouras para limpar o chão e as áreas em voltas da casa. Isso é muito significativo porque elas eram produzidas na área onde ele cresceu, no sul do Colorado. Nesse próximo slide, vocês veem um homem cortando o milho de vassoura. Ele parece um milho comum, mas ele é um milho específico para as vassouras. Até os anos 70, essa foi a primeira grande quebra de uma atividade econômica que ele conheceu. O primeiro problema é que não foi possível automatizar a colheita desse milho, porque esse milho de vassoura, ele cresce em alturas diferentes, então não tem como padronizar o corte. E a segunda situação é que introduziu-se novas tecnologias, como o aspirador de pó, e hoje ninguém quase mais usa esse tipo de vassoura. Então, a entrada dessas novas tecnologias destruiu a indústria de vassouras dos Estados Unidos. A próxima tecnologia disruptiva é a tecnologia para que você possa ser capacitado a produzir a sua própria publicação. Eu tenho publicado nove livros, principalmente sobre a história do Oeste americano. Mesmo dez anos atrás, isso provavelmente seria impossível. Eu falo com publicadores no passado, e é muito trabalho trabalhar com um publicador. Então, ele publicou o primeiro livro até dez anos atrás, sobre a história do Velho Oeste, e ele teve várias dificuldades para publicar esse primeiro livro, passando por editoras e todo um trabalho burocrático para que o livro fosse realmente publicado. E hoje, professores e estudantes têm mais opções para criar seu próprio conteúdo. E agora, ele conseguiu publicar nove livros e ele não precisou de uma editora para poder publicá-los. Amazon é a sua impressora. E os livros estão disponíveis para qualquer um que queira adquirir os livros. Desde o meu ponto de vista, todo professor, estudante, qualquer um que quer publicar um livro, pode utilizar a tecnologia e Amazon, ou outros publicadores. Então, hoje, qualquer professor ou estudante pode fazer a sua própria publicação, utilizando a Amazon, ou qualquer outra plataforma que permita você utilizar o template e criar o seu livro. O próximo exemplo é da indústria de notícias, ou a indústria dos jornais. Então, hoje, você tem maneiras diferentes de receber as notícias dos jornais que não exigem mais que você imprima eles. Então, esses são os famosos jornais de antigamente que perderam o espaço do jornal impresso e necessitaram se adaptar às nossas tecnologias. Porque, agora, todo mundo pode ser um jornalista ou um blogueiro. Porque qualquer pessoa, agora, pode ser um jornalista ou um blogueiro. E essas mudanças tecnológicas influenciaram a nossa apresentação de serviços na área de computação corporativa. E todo mundo espera que a tecnologia da faculdade seja tão boa quanto os produtos que nós consumimos na área de tecnologia. Pensem de volta naquele slide da tela do computador com aquela telinha verde em cobalt. Todo mundo espera, e os alunos esperam, que a tecnologia da faculdade seja tão boa quanto os produtos que consumimos. Mas nós estamos mais perto da tela verde do que nós estamos com a Amazon. E os estudantes esperam que as tecnologias disponíveis na escola estejam igual à da Amazon e não mais como aquela telinha verde do computador onde ele começou a trabalhar lá na década de... E então, a next slide describes user satisfaction with technologies. The blue line describes consumer technologies such as Amazon and Netflix. And user satisfaction with the technology over time. And the consumer technologies have met consumers satisfaction in a better way than the enterprise technology we use at the college. In this graph, you can see the satisfaction of users. The blue line shows the satisfaction of consumers, let's say, people in their private life using technologies. And the blue line shows the satisfaction of companies using technologies. And so, we have focused on increasing technologies that we can control. And so, one of those is campus bandwidth. And we have worked on increasing our student satisfaction with the services we provide by increasing bandwidth in our residence halls. E o gráfico seguinte trata do uso da internet nas moradias estudantis, moradias que ficam em volta do campus universitário. And so, I guess I ask you as students preparing to work, what do you need to think about as you head into the workplace? E exatamente para que os alunos tenham acesso e pensem exatamente o que eles desejam para o futuro e como eles devem se preparar para o trabalho, o que você precisa pensar antes. I'm going to give you my top three and I would suggest that security is something you should think about all the time so that people will trust your work. Um dos itens que você deve pensar primeiro é a questão de segurança. Afinal, as pessoas confiam no seu trabalho para que seus dados, seus acessos tenham segurança. Data and analytics. Companies such as Amazon and Netflix use this and they understand what you like. So you need to understand data and analytics so that you understand what your users like. Então, o importante são os dados e as análises. Então eu negoci por exemplo da Amazon e da Netflix que entendem as preferências dos seus usuários e o estudante de informática também precisa fazer essa análise para saber que tipos de produtos e serviços ele deve entregar aos seus usuários. E observe sempre o tamanho da banda de acesso. Porque o usuário não aceita uma conexão lenta. O usuário sempre quer ter mais velocidade. E o melhor conselho que ele dá, estude muito. Muito obrigado. E também está disponível o contato via e-mail para o professor Kate Brooks. Como foi isso? Obrigado pela sua apresentação e um pequeno dono do nosso Instituto. Obrigado. Entregando uma pequena lembrança do Instituto Federal para o professor Kent agradecendo a sua participação aqui no evento. Obrigado. 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 Obrigado.